É dia de decisão. Fortaleza e LDU, do Equador, jogam neste sábado a grande final, em jogo único, da Copa Sul-Americana. A bola rola às 17 horas, de Brasília, no estádio Domingo Burgueno, em Maldonado, no Uruguai. As dúvidas do Fortaleza para o duelo eram Caleb, Thiago Galhardo e Dudu. Os três participaram da atividade da sexta-feira, 27, e estão aptos para atuar. Vosvoda deve apostar em força máxima na partida decisiva. A questão é no ataque, já que o técnico argentino pode optar por Marinho ou Pikachu no lado direito. A experiência de Marinho pode ser ponto a mais para o jogador. Escalação provável. João Ricardo, Tinga, Brites, Titi Bruno Pacheco, Caio Alexandre, Zé Velizom e Pochettino, Marinho, Guilherme e Lucero.